Vou mostrar aqui então as miniaturas que eu tenho do Ayrton Senna, essa aqui então é da é a McLaren, a McLaren MP4-6, ele ganhou então aí o grande prêmio da Alemanha de 1999, olha gente, é perfeita ela, perfeita, ganhei de aniversário ganhei de aniversário ela, olha ela aqui atrás dessa imagem realmente a imagem, a imagem verdadeira dela, e ela aí, olha gente, é perfeita, parece que ela está em tamanho real, é pequenininha ela, mas assim, ela é linda demais, olha, os detalhes do capacete, acho que dá para mostrar os detalhes do volante ali, ali em cima, olha e ainda é aniversário ela, lindona, e aqui embaixo a Lotus, então Lotus 99T, que de 1987, que ele ficou então aí campeão, ele ficou em terceiro lugar no campeonato mundial, foi aonde que ele ganhou então a prova, o GP Demônico de 1987, se eu não me engano, foi, acho que um primeiro GP, um dos primeiros GP Demônico que o Senna ganhou, essa lindona, essa linda, Lotus também perfeita, os detalhes dela são incríveis, é linda demais, eu, essa eu, essa eu, eu comprei, gente, essa aqui eu comprei, comprei na, comprei na banca, que é uma revista ali que vinha, né, sobre os colecionados e tal, e olha, eu paguei em torno dela, eu paguei 40 reais nela, eu fui ver esses dias no, no mercado livre lá, e lá, e lá na Shopee, para, para, para comprar tanto essa, né, as duas, estava em torno de 150, 200 reais, isso, e paguei 40 reais nela, perfeita, ela também, lindona, é linda demais, eu quero comprar ainda a Williams, a Williams, a Lotus Preta, que eu mais quero comprar, porque é um dos carros mais lindos que o, o Senna teve, e, né, e quero comprar a Toleman também, que foi o primeiro carro que ele correu na Fórmula 1 em 85, em 84, são lindas, gente, são magníficas, os detalhes delas são perfeitos, parece, vai por cima, parece que está diante de um carro de verdade mesmo, é muito linda mesmo, então, tá aí, minhas miniaturas, então, do nosso saudoso e eterno tricampeão mundial, Ayrton Senna.